Oi, hambúrgueros! Oi, São Paulo. Eu sou a Juliana aí, e esse é o canal de Caçadores. A gente tá indo pro... Paris 6. Paris 6, o primeiro viralizado, quando não existia a palavra, viralizou, né? É o primeiro restaurante que viralizou na história do mundo. Caracas. Não, né? Mais ou menos isso. E a gente resolveu que vai pedir pratos focados em quê? BBB, né? BBB, que é o tema do momento. É por isso que você tá deixando pra ver o vídeo depois, porque eu conheço a tua vida, viu? Eu conheço você do avesso. Tô sabendo, vai. A gente vai experimentar os pratos de BBB. A outra vez que a gente veio aqui no Paris 6, deu bom pra caramba. A gente achou tudo gostoso, né? Vários elogios. E olha que a gente já tinha comido antes ruim. Mas na vez que a gente veio gravar, tava bom. É, vamos ver como é que tá agora. E o cheiro de amônia é quando o peixe tá passado. E sua expectativa tá alta? Eu não sei, né? Porque aquela vez a gente pediu o delivery e a banana tava verde. Você lembra disso? Lembro. Então, tô ali, né? Vamos ver. Engraçado, a minha expectativa tá alta. Why, não? Porque eu tenho ido em cada rodízio ruim, que não é possível que vai ser pior que no rodízio. É verdade, não. Quer dizer, às vezes não. Então, vamos ver. Recode tá desgastado, não tá indo? É, o cardápio do QR Code não tá indo. O que esse foi? O cardápio é gigantesco e continua gigantesco. Finalmente acabou. É quase uma lista telefônica, o cardápio. E aqui, os pratos todos têm nome de algum artista, entendeu? Todos os pratos têm nome de algum artista. Mas aí, olha que engraçado. Eu achei um prato que não tem nome de artista nenhum. É porque é sem glúten, sem nada. É, e aí, tipo, acho que ninguém quis pôr o nome nesse prato. E aqui, toda a decoração é dos artistas, ó. Tipo, acho que essa aqui é a Ana Paula Herói. A última vez que a gente fez, não disse esse prato. Acho que essa aqui é a Cleo Pines. A última vez que... Rapidinho, acho que ali tem o Paulo Gustavo. Já vi o Lázaro Ramos. É, tem ali o Caio Castro. Caio Castro. É tudo temático de artista. Não tem o temático? É, é temático de artista. Restaurante temático de artista. As pessoas acham que é temático de Paris, mas não é temático de artista. Mas eu tenho uma observação. Essa loja aqui, eu acho que foi a primeira do Rio de Janeiro que abriu. Foi. Só tem essa, tem outras do Rio de Janeiro. Em São Paulo, tem várias. Acho que tinha Ipanema, né? Chegou até Ipanema? Com certeza que tinha Ipanema. E eu morava aqui perto, ficava no Jardim Oceânico. Eu morava aqui atrás. E eu vinha muito no augezão. Não via muito, assim, porque teve uma época... Talvez você... Quantos anos você tem aqui? Tem uns 14 anos, mais ou menos. O tempo passa rápido, porque na minha cabeça parece que o Paris 6 aqui é novo. Eu e você, a gente era recém-casados. Não, a gente tava namorando ainda, com certeza. Ah, a gente tava namorando, tem razão. 14 anos que abriu aqui. E aí, quando abriu, todo mundo da Barra marcava aniversário aqui. Porque na época era muito famosão esse São Paulo, era aquele... Aniversário e reuniãozinha de amigos. Ah, vamos se encontrar? Vamos a onde a Paris 6. A gente vinha muito, não porque a gente queria. Eu também vim muitas vezes até sem o Paulo. Porque na época, o Paulo tinha um outro trabalho e eu podia vir. Eu tinha um outro horário atrás dele e a gente era namorado, né? Namorados não andam grudados, só casados. Deus me defederai! Então, a gente veio aqui bastante... Muitas vezes, porque todo mundo marcava coisas aqui. E era novinho. Agora, ele já tá com cheiro de Paris. Erra. Era essa a observação que ia fazer. Tá com cara de coisa velha, né? Não, na época era tudo novo. E eu lembro... Não, agora. Agora tá com cara de coisa velha. Mas aí é que tá... Ele já tá desgastado. Tipo, olha aquele cantinho ali, tá parecido. Tá com mais cara de Paris do que antes. Quando era novo, era tudo parecia uma coisa meio, assim, cenográfica, né? Cenográfica. Agora tá mais com cara de Paris autêntico mesmo. Agora aí, gente, tipo assim, já tem uma desinfiltração. Paris tem... Aí teve uma polêmica que algum canal ou Instagram veio... Foi no daqui ou de outra unidade, foi no Paris 3, e meteu o pau. Eles falaram que não podia... Falaram mal de tudo. Falou mal de tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo que você imaginou falou mal. Aí falaram que não podia mais trazer câmera profissional pra ir pra dentro. Então é por isso que talvez você esteja sentindo uma diferença. Porque aí eu fui agir na legalidade e trouxe meu celular pra gravar. Aqui tem esse nome de Paris 6, que lá em Paris, os bairros são divididos em setores. E aí é como se fosse um caracol. E aí tem o setor 1, 2, 3... E aí o setor que é meio boêmio, mais descontraído, onde tem os bares e tal, é esse 6. Por isso que vem esse nome Paris 6. E aí muita gente fala assim... Pô, mas Paris 6 é muito cafona, né? Muito exagerado na decoração. Mas lá em Paris, os restaurantes têm exatamente essa cara. Esse vermelho muito exagerado, esses dourados muito espalhados. Claro que cada restaurante tem a sua decoração, entendeu? Mas a maioria é mais ou menos esse tom de decoração que vocês estão vendo. Ó, pra vocês verem que a gente tá falando a verdade, eu vou colocar um pouco do vídeo que a gente gravou lá comendo escargot lá em Paris. Vocês vão ver que é bem essa cara aqui. E o restaurante que a gente foi lá não era um restaurante de turista, não. Era um restaurante bem de pessoas locais, sabe? O próprio Jacquin falou isso pra gente. É, quando a gente falou pro Jacquin que a gente tinha comido escargot e não tinha gostado, ele falou, ah, mas vocês comeram aonde? Aí a gente falou, ah, lá no La Rotonda. Aí ele, ah, não, La Rotonda, eu sei que é bom. Eu sei que faz do jeito que tem que ser feito. Então se vocês não gostaram de lá, é que vocês não gostaram mesmo. Quando a gente começou o canal, era a maior polêmica que falavam assim... Paris 6 é brega! Aí a gente começou a falar, ué, mas de onde vocês tiraram? Falei, gente, mas a decoração realmente é fiel à Paris. Pode até ser brega, mas não pela decoração, né? Não, não pela decoração, então é pela cultura, pela arquitetura, Paris 6. E então, se você quiser tirar a prova do que a gente tá falando, como falou o Paulo, pode ver a nossa série de Paris, de restaurantes de Paris, vocês vão ver que a decoração é assim, mas quando a gente esteve em Paris, a gente mostrou. Aqui, ó, é Paris 6, tá vendo? E uma coisa assim, que eu acho que deu uma cafonada aqui, ó, já que a gente vai falar desse tema. Nessa pauta, nessa temática. Nesse assunto, essas pinturas não tinham a última vez que a gente veio aqui, tem muitos anos, é a última vez que o cara gravava. Não tinha essas pinturas dos artistas, hein? Eu não lembro, não. Não tinha, não. Isso aí deve ser outro artista que entregou pra outro artista. E esse artista que pintou já tem o nome dele no cardápio, né? Eu vou falar, as pinturas são até bonitas, mas... Como são muitas, acho que tá meio cafona. O problema é que tem artista que a gente tá vendo a pintura ali, que a gente sabe que não vale nada. A gente é do Rio, né? A gente é do Rio, a gente sabe todos os robados. Juliana, como você sabe dos robados, se a artista vale ou não? Porque aqui, por exemplo, eu sei uma fofoca... Eu sei várias, né? Na academia que eu almoçava, saindo do aeroporto, tem uma artista, ela até tá nas novelas... Ela até tá nas novelas, eu acho, um quadro dela aqui, que eu sei que ela maltratava todo mundo lá no restaurante da academia. E não é mentira, porque, ultimamente, eu fui num outro restaurante que uma pessoa também me falou dessa artista, e falou que ela maltrata todo mundo também. Eu falei, gente, mas a história que eu tinha era de sete anos atrás, ela continua maltratando? Continua, mas na foto aqui, ela tá... Eu nem vou pedir o prato dela. Ah, não. Vai que vem estragado, né? Deve ser amarro. Bom, a gente pediu um pastelzinho da Juliette, porque a temática do vídeo é o quê? Os BBBs no Paris 6, né? E aí, o curioso, eu falei pra Juliana, acho que você ia pedir uma sobremesa, né? Porque tem esse açúcar em cima, isso aqui parece um molho teriyaki, né? É teriyaki? Não, na redução... Balsano? É meio doce, meio azedo. Ou na teriyaki, não. Então, eu vou explicar pra vocês o quê que acontece. É muito estranho o pastel com açúcar, porque você não é de Pernambuco. Falaram que, a princípio, Pernambuco, e não sei se tem outros lugares do Nordeste que as pessoas comem pastel de carne com açúcar. Inclusive, rolou uma super polêmica com a própria Juliette, porque ela botava açúcar no pastel de carne. Ah, quando ela fazia no BBB, né? Não. Ah, não? Depois, na casa da Anitta, já. Ah, não. Eu não acompanho as fofocas, cara. Por isso que as mulheres são sábias. Acompanha todas as fofocas, cuida de filho, grava pro Instagram, grava pro Stories, tá vendo? Então, a gente resolveu pedir e experimentar. Eu nunca provei. Você já provou? Comenta que você provou pastel de carne com açúcar. Deve ser um agredoso. Deve ser gostoso. Ele diz que tem um bechamel por dentro. Então, é carne com bechamel frito e empanado no açúcar. Custa R$45,00. A gente vê uma porção de um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis unidades. Gostaria de avisar antes de qualquer coisa que eu não arrumo penimba sem motivo. Se estiver ruim, vou falar. Como sempre. Se estiver bom, vou falar. Não sou da modinha. Tá muito gostoso. Ah, mas vou te falar... A gente tem razão. Pastel é diferente. É difícil fazer um pastel ruim, né? Ah, nunca duvide da capacidade do ser humano. É, ué. É, mas é difícil. Mas num restaurante, né? Tá crocante? Tá crocantinho? Ó. Tá fresquinho? Tá? Os pratos, eles vêm muito rápido, cara. Você pede, ele vem, tipo, em um minuto. Juliette, ó. Bota mil. Vou pegar esse do meião aqui, ó. Ele é polvilhado com esse açúcar... Confeiteiro. Ele é mais fino que o de confeiteiro. Aquele impalpável, né? Assim, super impalpável. É a mesma coisa. É a mesma coisa? Acho que é mais fino ainda, né? É muito, muito fininho. É tipo uma nuvem. Ele quase não gosta, né? Porque é muito pouquinho. Depende da quantidade. Bom, deixa eu mostrar por dentro. Você mostrou por dentro? Não. É só um toquezinho de bechamel, ó. Tá vendo? Só um toquezinho de bechamel. Ele não é cheio de molho de bechamel. É, quando na descrição do cardápio, eu achei que era cheio do molho, né? Então ia ser carne no molho. Mas não é. É só um toquezinho mesmo. E não é gostoso? Não. É muito interessante. É gostoso sim. Achei interessante. Ele dá um gosto... Agridoce. É um agridoce, mas parece que tem um tempero, assim, um cardamomo, alguma coisa assim. Cardamomo? Não senti isso, não. Ali parece que tem um tempero um pouco mais jovem, mas aí depois você toca que é o açúcar. Legal. Cara, o cardápio é tão extenso, tão extenso, que a gente tá com dificuldade de escolher. Mesmo focando assim, ah, vamos pedir só quem é do BBB. Mesmo assim, é difícil, né? Mesmo com a temática de BBB que a gente se propôs a vir gravar, vi muitas pessoas. Por exemplo, sabe aquela menina Kay... Não, Kay não. É Kay Alves, que ela tá no BBB atual. Tem gente que acha ela cobra, tem gente que acha ela serpente. Ixi! Então, ela tem um prato aqui. E não é por causa do BBB. É porque ela realmente é jogadora de vôlei. Porque o prato já foi antes do BBB. Ah, ela é a jogadora de vôlei que tem um OnlyFans, não é isso? Que é famosão. OnlyFans, isso aí. É tipo, a Lecha tem... Eu queria saber se o Guimê tem. O Gil do Bigor tem. Juliette tem. Vanessa, Tik Tok, tem... Aquela Gabi Martins tem mais de um prato que eu vi. Gabi Martins tem mais de um. Tem vários pratos. E aí, eu tô vendo que tem umas pessoas que você nem imagina. Tipo, Mari do Prechecão. Se você não acompanha o Instagram de Fofóbico, você não faz nem ideia de quem é. É uma menina que tentou entrar na festa da Virgínia. E aí, deu uma polêmica, ela virou um milhão. Porque ela ficou no meio da treta dos Instagrams de Fofóbico. Depois você vê aquela Maria que tá com um balde na cabeça da Natália no BBB? Então, ela também tem prato. Só que o dela é um estrogonofe vegetariano. Então, realmente, não me interessa num momento. Adoro esse negócio mágico. Obrigada. Da hora. Se ele ficar fazendo quatro horas, eu... Já tá aqui de queijo. Eu... É um cheiro muito forte. É, um cheiro forte mesmo, mas... Mas não é um cheiro destragado, não. Não, mas é um cheiro meio amônio. Mas tu vai ter que ver o gosto. Esse aqui é o bife do Gil do Vigor. E ele é um steak de baby beef com molho de mostarda. Tem uns grãos rústicos aqui. Também batata fritas e arroz. Quanto custa? R$89,00. Gente, é muito caro. Achei um prato muito modesto pra R$89,00, gente. Parece um ex emotivo. É um bifinho. E a batata frita, você vê nitidamente, porque é uma batata frita congelada. É congelada. E é um bifinho, né? Entendeu? E a quantidade de batata frita é muito pouquinho, gente. Pra R$89,00. É. E o meu é o prato da Poca, né? É da Poca? É, o prato da Poca é um... Fedutini Alfredo. Não, é um... Alfredo. Ah, é carbonara. É um carbonara com bacon e camarões. É um carbonara com brie, só que tem camarão no meio também. Eu tô achando o cheiro do meu muito forte. Dá uma infecção ver o cara que comeu na praia e morreu. E morreu. Confesso que eu tô com um pouco de medo. Não, mas assim, o prato, cara, eu cronometrei pra vocês terem ideia. Do momento que a gente pediu até ele chegar na nossa mesa, onze minutos e meio. Eu acho isso muito rápido. E tem gente que diz que as comidas aqui são congeladas prontas. Que eles já preparam, deixam congelado e aí na hora de servir eles só dão uma aquecida. Ultracongelamento, né? É. Só que, por exemplo, o pastel da Juliette também chegou em um minuto. E chegou crocante, entendeu? Então assim, a impressão que dá é que eles fizeram na hora. Ou já fica pronto, congelado, eles só fritam. Não sei, mas... Vocês têm uma ideia? O último vídeo que a gente gravou aqui do Paris 6, a gente gravou do delivery em casa. Que ainda tava naquela época de reclusão e tal. Do momento que a gente pediu até chegar na nossa casa, demorou vinte minutos. Vinte minutos, vocês têm noção? Então assim, imagina que eles receberam o pedido, passaram pra cozinha, iniciaram o preparo, entregaram pro motoboy. O motoboy entregou isso tudo em vinte minutos. Como eles fazem isso? Eu não sei. Eu pedi meu filé ao ponto, pra mal. Vamos ver como é que ele tá. Tá. Normal. Tá ao ponto, né? Então não veio no ponto que eu pedi, gente. Veio mais pra ao ponto. E olha que eu peguei bem no meio. Se eu pegar na ponta, vai tá bem passado. Deu errado o ponto, né? O bife, ele é macio. Mas o molho de mostarda... É bem sem graça, sabe? Acho que é um prato que falta uma liga, né? É, falta um algo a mais aqui nesse prato, sabe? Feijão, sacanagem. Diferente do Gil do Vigor, que é cheio de personalidade, né? Esse prato aqui tá faltando uma personalidade, sabe? Vou comer o Gil aqui, peraí. Lá ele! Todo mundo que vem aqui faz essa piada de tiozão, né? Não. Eu acho que eles tentaram fazer mais ou menos um molho como se fosse de um entrecô, né? Que é um molho mais à base de mostarda e tal. A carne tá bem macia. Só que o molho, ele... sei lá, tá estranho. É, a carne é bem macia, né? O molho não parece ser aquele molho de... Não sei quantos ingredientes, sei lá... Do entrecô de Paris, né? Também não é de mostarda de Dijon. É, dá a impressão que dá... Ele é mesmo em grãos, mas não é de Dijon. É, ele tem pouquíss... Não suqueira, porque eu acho Dijon muito forte, mas... Ele tem pouquíssimos grãos, né? Ainda não dá pra ver que o grão tá aí meio que pra decorar mesmo, né? Não, só pra decorar, só pra dar uma aparência, sabe? Comer arroz. A impressão que dá é que ele tenta ser um molho igual do entrecô de Paris, mas não consegue. E aí, o arroz e a batata, que eu não comi ainda. Depois do arroz, a gente tava um prato seco. Tinha que ter uma liga aí, eu acho, porque... Falta alguma coisa, né? Não, porque pra mim os pratos têm que ter uma liga ali, né? Se não sei lá, a gente tem que beber toda hora pra descer. É, tipo, batata é ressecado, arroz é ressecado, né? Eu tinha outro dia que eu fiz um prato seco de casa. Falta um molhinho, né? Um molho madeira. É assim, tem um molho de mostarda, mas ele fica... Ele só vai ficar bem com a carne, né? Então... Ele não molha esse molho, não molha o ar. Acaba faltando. Faltava, sei lá, acho que um vinagrete, de repente. Não sei. Concluindo que eu tava falando antes que eles trazem muito rápido o prato, né? Eu acho que o camarão tava com cheiro forte, porque ele tinha acabado de ser cozido. Não, nada a ver, irmão. Não sei de que forma. Aí, ele acho que tava saindo ainda muito cheiro. Porque ele tava fazendo um barulhinho, você percebeu? Como se tivesse acabado de esquentar, entendeu? Vê se agora ele tá com cheiro menos forte. Vou explicar pra vocês porque que eu discordei do Paulo. Porque o Paulo falou assim, ah, é por causa do cheiro. Eu não reclamei de ter um cheiro de camarão. Um cheiro de um camarão fritinho na hora, um prato que vai com camarão fritinho na hora. É muito gostoso, gente. Um cheiro estranho de camarão, entendeu? Agora eu não falei, que cheiro de camarão, não foi? Que cheiro de camarão fritinho, inclusive estou com medo sim, porque... Cuidado, hein? Com esse calor, é melhor nem comer camarão. Dois figas, viu? Mãe não pode ficar doente, não posso passar mal. Uma vez eu comi uma lagosta estragada lá nos Estados Unidos, num restaurante caro lá. Fazendo uma ressalva aqui sobre o molho, por exemplo, lá no Entrecô de Paris, você come a batata frita com o molho e fica uma delícia, porque o molho é muito gostoso. Essa daqui, parece que você só tá passando a batata frita na mostarda, entendeu? Na mostarda do hambúrguer. Então acaba que se você for misturar o arroz ou a batata frita nesse molho de mostarda, não fica muito legal, sabe? Juliana, tá aqui num dilema, porque... Assim, eu concordo com você, o cheiro do camarão, esquisito, né? Não tá aquele cheiro de camarão gostoso, tá um cheiro de camarão muito forte. Não é cheiro de camarão fresco, é isso, pronto. Dá até um arrepio, cê é louco. Pronto, falei. É um cheiro meio de amônia. E o cheiro de amônia é quando o peixe tá passado. É, ele fica bem esse cheiro, mas fica com gosto também, né? Então acho que se experimentar, vai dar pra saber. Orei por mim. Amém. Já dá uma endurecida aqui, porque o carbonara deles... Acho que é com creme de leite, né? O carbonara original não é com creme de leite. Porém, se tiver creme de leite, tiver gostoso, não tem nada contra. É, mesmo que a técnica esteja errada, se tiver gostoso, a gente... Tipo, a gente releva, sabe? O que é importante, no final das contas, é estar gostoso. Mas o carbonara original, ele também dá uma endurecida, né? Se você demorar muito tempo pra comer. Assim, a gente não demora muito tempo, não. Tem, tem azeite estrufado. Será que é isso que você tá estranhando? Tipo, a mistura da trufa com o cheiro do camarão? Uso azeite estrufado quase toda semana lá em casa. Eu tô tentando justificar de alguma forma. Caracas, meu! Não, para não. É, não. Eu tô tentando, tipo, relevar, tipo... Nossa senhora! Imaginar, será que não é isso? Será que não é aquilo? Não. Mas acho que a conclusão mesmo, a gente vai ter na hora que eu colocar na boca. Na hora que você colocar na boca, sentir o gosto. Eu vou botar o pequenininho. Não vou botar o grande, não. É, mas o pequeno não é o mesmo do grande, que é da onde tá saindo o cheiro, né? Tá bonita, gostou. É, o cheiro acho que era mais do grandão mesmo. Então, meu prato custa R$ 97,00. É quase R$ 100,00. Vou confessar pra vocês uma coisa, eu não gostei nem um pouco. Partiu pro meu, né? Sobou pra mim, sabe o quê? Pro bagaço. Bagasso da laranja. Eu não comi ainda, né? Vou comer. Você vai comer o grande? Ah, vou ter que experimentar, né? Minha batata toda. Vou ter que experimentar em nome da ciência. Sim. Eu sei, eu sei. Você, dedo nervoso, tá tipo, ah, mas você não pode falar. Gente, é a nossa saúde. A gente come. Vocês sabem que a gente nunca faz isso, né? Nunca. Eu fico, olha, já comi cabelo, feijão estragado, que é uma feira comida. Coisa pra caramba. Agora, se eu acho que vai colocar a nossa saúde e da nossa família em risco, eu não vou comer. Eu não vou comer, não fome. A gente tem festa importante das crianças no final de semana. Eu queria pelo menos pôr na boca, pra sentir o gosto. Bom, vou experimentar primeiro o macarrão. Caraca, ele tá muito duro mesmo. Cara, é muito dinheiro, né? R$ 97,00. E a massa nem é feita na casa. É tipo um macarrão normal, não é uma massa artesanal, sabe? Se a gente pensar que lá no Etchelenza a gente pagou R$ 59,00 naquela massa artesanal. Com costela, trufa... Era trufado também. O molho... Qual era o molho? Era o... Ah, nem lembro, mas era mó gostoso. Era fonduta de queijo. Era. Ainda tinha entrada e sobremesa, não? Cara, tá dando pra salvar, não? Também nunca gostei. Muito ruim, né? Camarão borrachudo, né? Eu vou tentar pegar lá do meião, pra ver se, de repente, eu tô pegando muito da pontinha e aí não tô pegando o prato todo, pra... Assim, eu tô tentando dar um jeito, uma chance. Esse pedaço aqui é o brilho, ó. Esse aqui? É. Eu tô tentando dar uma chance pro prato de alguma forma, porque... Cara, o pedaço que eu comi tá muito ruim. Eu te falei. Ele dá uma leve melhorada. Tô sentindo mais o gosto de brilho, que antes não tava sentindo nada. Parece que o prato não harmoniza, sabe? Ele é ruim. É, ele é bem ruim. E esse camarãozinho? Tem coragem? Vou ter que arriscar, cara. Eu não queria, não, gente. Se eu não estivesse gravando vídeo, eu não comeria. Pô, ele realmente tá com um cheiro muito esquisito. Peraí, peraí. Vira pra mim o meio. Parece que tá cru. Parece que tá cru. É horrível isso. Mas ele não tá desmanchando, não, né? Que é uma das características do camarão quando ele tá passado, né? Acho que ele tá cru, sim. Tá vendo como é que tá branco? Pode falar. Pode falar, de verdade. Não importa. Então, eu peguei o outro camarão, que é menorzinho, tá vendo? E ele tá com um aspecto mais de cozido, de não tão cru quanto o outro. Acho que por ele ser menor, ele cozinha mais, né? Você queria comer esse pedaço um pouco? Cara, eu vou te falar. Eu tô com vontade de experimentar. Porque eu quero realmente sentir o gosto, sabe? Faz o seguinte, saindo. Se você não gostar, tu não pode. Cara, eu tô muito forte. Não rola, né? Cara, eu não vou arriscar, não. O camarão tá na tua boca, né? Aí, bem na hora que eu ia com a espinalata, ele pegou e levou uma lata embora, que tava vazia. Ó, gente, em nome das outras pessoas que viriam comer aqui, a gente avisou aqui. A gente achou o cheiro muito estranho do camarão. A gente falou que ia avisar a gerente. Mas já tô adiantando. Não vem a contenda, já tô adiantando tanto pra vocês que eu... Eu acho que eu nunca falei isso no canal, porque eu detestei o carro. Eu também não curti, não. E o gosto do camarão aqui? Não tava ruim, não. Mas, cara, o cheiro tava esquisito mesmo. E aí, Paulo? O viralizado de 2010. É, viralizadas antigas, né? Quando nem existia, a palavra viralizou. Quando não existia, nem vídeo no Instagram, era só foto. Faz tempo. A gente não quis nem pedir sobremesa, gente. Porque cortou muito o nosso barato, sabe? No final, eles retiraram o prato, não cobraram da gente, né? Ele veio com uma desculpa. Ah, não, é porque o camarão VG, ele tem realmente esse cheiro mais forte e tal. Mas, pô, gente, a gente conhece camarão, né? A gente sabe que tava esquisito mesmo. Eu vou contar a história de como é que foi que ocorreu. Eu reclamei. Ele falou assim, vocês não gostaram do prato? Eu falei assim, então. Eu tô achando esse camarão com um cheiro muito esquisito. Aí, ele falou, vou falar com a gerente. Depois, ele voltou e falou, ó, a gente zerou esse prato. Vocês não vão precisar pagar por esse prato. Aí, veio essa conta de... R$168,00. R$168,00. Aí, ele pediu desculpas por qualquer incômodo. Ele foi muito educado. É, ele foi muito educado. Pediu desculpa várias vezes. É, ele pediu desculpa várias vezes. Mas... Aí, ele falou assim, então, sabe o que é? Porque camarão grande, VG, tem esse cheiro diferente do camarão pequeno. Logo, eu. Meu pai, ele é... Eu sempre falo, meu pai é uma pessoa que não liga pra viajar. Não liga pra luxo. Mas o meu pai, eu acho que ele é... Ele, a vida dele é comer camarão VG. O rei do camarão VG. Como camarão VG desde criança. Eu sei o cheiro do camarão VG. E isso não existe. Ter cheiro dessa amônia, esse cheiro forte... É, não é bem assim que funciona. Mas, o meu prato estava horrível. Tô sendo bem sincera. Muito ruim mesmo. O meu prato tava muito ruim. A melhor coisa que tinha foi a Juliette, que a gente comeu. A Juliette era bem gostosa, verdade. A Juliette tava gostosa. Tanto que a gente tem um vídeo aqui que o pessoal esperou a gente falar mal. Horrores. E tava uma delícia tudo. Inclusive, nesse mesmo vídeo que a gente gravou aqui outra vez, eu falei que era o melhor filé mignon que eu já tinha comido na minha vida. Porque ele já comeu o melhor. Realmente, tava maravilhoso, entendeu? Que era o do chorão, né? O prato do chorão. Ele, inclusive, o garçom que atendeu a gente, falou que o prato do chorão é um dos mais pedidos aqui. E aí, então assim, hoje realmente não dava, gente. Mas vamos falar agora do outro prato, né, que era o... Gil. Do Gil. Sem graça. Era muito simples. Era um prato caro. Tipo PFzão. Foi R$89,00, né? Nem PFzão. Não lembro. Mas assim, era caro. E cara, um bifinho macio, mas num ponto errado. O molho, parece que só jogaram uma mostarda por cima. O arroz. Arroz normal, né? E a batata frita, cara. Qualquer batata frita congelada que você compra no supermercado, sabe? Eu acho muito dinheiro pra ser isso. Era um prato digno de um PF de trabalho, assim. De você pagar 20, 30 reais no máximo. Sabe o que eu acho pior? É que você olha o executivo do DB House, que é um lugar maravilhoso. Que custa R$79,00. Era aquele prato, mais uma burrata e mais uma sobremesa. Tudo R$79,00. Então assim, é um absurdo de caro. É caro pra caramba. Lamento muito, porque é muito triste servir comida ruim. E receber esse tipo de crítica. Mas eu não vou mentir pra vocês. E já que ajuda vocês a começar o seu rico dinheirinho... Não, se esquece de apertar o vermelhinho. Se inscrever no canal. A gente vai ficando por aqui. E até a próxima.